Tá pessoal, deitando as paradas novamente aqui, vou mostrar pra vocês a parada. Aí ó, a terceira vez. Tudo funcionado, nem um bagulho que existe no carulho, ó. 90 grados, sim, já, ó, no esquema, ó, completei, com o aditivo aqui do bão, isso que eu posso. É, zerou, meu irmão. Aí é o seguinte, mano, dá uma olhada, vocês viram onde que tava lá a parada, aí ó. E uma gotinha, ó, tudo sequinho, parou, estancou tudo, entendeu? Aí ó, tudo no esquema agora, certo? Beleza? É o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui. Ó lá, o ventoinha acabou de acionar novamente lá, ó. Ó lá, o bichinho ligou novamente ali, ó. Certo? Então, o bichinho indica que tá tudo normal, sem alterações. Fiz a sangria aqui nessa mangueirinha aqui, ó. Tirei ela fora, fiz uma sangria legal, deixei isso aí bastante líquido. E aí, completei com o aditivo aí, recomendado pelo mestre, né? E, vamos dar. Aí ó, não quero mostrar a marca, não vou mostrar a parte de trás, não vou mostrar a parte da frente não, mas dá pra ir, ó. Esse aqui é o indicado, hein? Ó, ó. O que que eu sei? E esse aqui é o bichinho. Ó lá, não conheço o nome, lá, no esquema. Montei tudo no bichinho, no esqueminho. É isso aí, pessoal Eita a nossa parada, hein Ficou, fica de perto dos gardenos Aí quem precisar um dia Que se esse problema acontecer comigo Tá aí Espero que possa ajudar aí Beleza? Então vou ficar por aqui, encerrar esse vídeo E dar um banho Um gardeninho agora Que logo mais vou dar um rolé Valeu, pessoal Eita a nossa parada, fui